Agosto é o mês escolhido pelo Ministério da Saúde para reforçar as ações que estimulem e esclareçam a população sobre a importância da amamentação para esse desenvolvimento na prevenção de doenças nos recém-nascidos. A UBS Amadeu Viváqua promoveu a abertura desse mês tão importante. A gente está fazendo, na verdade, a abertura oficial da campanha Agosto Tourado, que é o mês do incentivo ao aleitamento materno. O nome dourado quer dizer o padrão ouro que significa o alimento materno, o padrão ouro do alimento materno. Então hoje a abertura oficial da campanha que vai se estender durante todo o mês, a gente vai finalizar ela do dia 31, mas a gente vai ter ações nas 25 unidades básicas de saúde em zona urbana e em zona rural. E a gente também vai ter ações esse ano extramuro, ou seja, a gente vai levar médico, nutricionista, toda a ação voltada para o público que não reside em uma vila ou um núcleo que tenha unidade básica de saúde. A gente vai levar o atendimento até a população. O aleitamento materno protege dos riscos de morte, principalmente nos primeiros cinco anos de vida, período em que o risco costuma ser maior independentemente da criança ter comorbidades ou não. O leite materno reduz esse risco exatamente por ser um alimento padrão ouro. De acordo com a OMS e o Unicef, cerca de 6 milhões de vidas são salvas no ano, em razão do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade. A UBS estava movimentadíssima com essa participação da comunidade local, lá no São Félix, que teve o seu... Toda certeza, hoje o nosso público-alvo principalmente são as gestantes e puéperas, que é o público-alvo do mesmo aleitamento materno por estarem nessa fase que tem relação com a amamentação. Nesse mês o que a gente busca é chamar a atenção para a conscientização e a importância ao aleitamento materno. A gente sabe que para muitas mulheres não é uma fase fácil, né? Então a gente chama a atenção para a rede de apoio dessa mulher, seja o papai, seja a avó, né? Que eles possam se esforçar para estarem apoiando essa gestante, essa puépera incentivar. Que essa mulher, ela tem um aleitamento exclusivo até os seis meses, né? Com esse neném, ou pelo menos até os dois anos de idade também, com a cerca da introdução alimentar.